Música Bora lá? Podemos? Podemos? Podemos! Querem nos ajudar? Então vamos fazer o seguinte É gente nossa, é gente da terra, é pernambucano Quem vai anunciar são vocês Com uma voz só Eu vou contar de um até três e vocês gritam O nome dessa figura maravilhosa Um Três Com vocês Até a próxima Segura o seu! Bora! Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente Vassoura na rua, Vassoura na rua, Vassoura Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver no momento Vassoura na rua, Vassoura na rua, Vassoura na rua, Vassouraing Tomar umas e otheras e cair no passo Cadê toreneio? Cadê bola de ouro? As place de um planeador Volto com a suspensão E o Zé, quero sentir a embiaguei do frevo E entrar na cabeça depois de um copo e acabar no pé Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver no momento a sua natura lá fora Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver no momento a sua natura lá fora Tomar umas e outras e cair no passo Cadê storeiros, cadê bola de ouro As pazes, o ganhador, o voto, o patrinho, o Zé Quero sentir a embiaguei do frevo E entrar na cabeça depois de um copo e acabar no pé Cala a saudade! Cadê storeiros, cadê bola de ouro, as pazes, o ganhador, o voto, o patrinho, o Zé Quero sentir a embiaguei do frevo Eu falei... Cadê storeiros, cadê bola de ouro, as pazes, o ganhador, o patrinho, o patrinho, o Zé Quero sentir a embriaguei do frevo Que entra na cabeça depois como copia a brava do médico Deu um problemazinho aqui na bateria Vamos todo mundo faz de conta que o tempo voltou Voltei Eu falei Voltei Recife Vamos, vamos Cabo louco Alô Ah Bicho maluco, beleza É bicho maluco, beleza Não largou não paro Teu estandarte tão raro, mas já do criou Usando tintas e cores do imaginário Ai quantas cores causaste ao teu caçapô Mostra aí! Oh, 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 oh Com beleza Oh, oh, oh Bicho malo com beleza É bicho malo com beleza No largo do amparo Teu estandarte tão raro, mas já do criou Usando tintas e cores do imaginário Ai quantas cores causaste ao teu caçapô Com teu mistério, teu chave, teu sorriso lá És o terror da família, não tens compaixão Enquanto as camas deitaste, assim por acaso Enquanto as princesas roubaste, maluco vilão Oh, 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 oh Bicho maluco beleza Oh, oh, oh Bicho maluco beleza Tchau! Rafael Neto de Lula Rafael Pereira Oh, 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 oh Bicho maluco beleza Beleza Oh, 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 oh Bicho maluco beleza É bicho maluco beleza Do largo do amparo Deus estandarte tão raro, mas já do criou Usando tintas e cores do imaginário Ai quantas cores causaste ao teu caçapô Com teu mistério, teu chave, teu sorriso lá És o terror da família, não tens compaixão Enquanto as camas deitaste, assim por acaso E quantas princesas roubaste, maluco vilão Oh, oh, oh Bicho maluco beleza É você que vai cantar agora, minha gente Vamos embora Bicho maluco beleza Oh, oh, oh Mais uma vez Mais uma vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bicho maluco beleza Alô Estou na minha frente com cara de gente bonita demais Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz O diabo mais foi na minha frente com cara de gente bonita demais Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi parado aí com fantástico, mágico E fez até empatento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando o portal Clora bonita fazendo o diabo ver o carnaval O diabo louco está estrou na minha frente com cara de gente bonita demais Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz O diabo mais foi na minha frente com cara de gente bonita demais Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi parado aí com fantástico, mágico E fez até empatento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando o total Clora bonita fazendo o diabo do meu carnaval E aí, pica O diabo louco está estrou na minha frente com cara de gente bonita demais Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz O diabo louco está estrou na minha frente com cara de gente bonita demais Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi parado aí com fantástico, mágico E fez até empatento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando o total Clora bonita fazendo o diabo do meu carnaval Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Chegou de bombeira, uma cançoeira no meio da praça Levei o trote em plena multidão Ela me deu um bote bem no meu cancote Me jogou no chão daquele alvoroço Corteu meu pescoço, parece mentira Aquele beijo foi um beijo de vampira Levei o trote em plena multidão Ela me deu um bote bem no meu cancote Me botou no chão daquele alvoroço Corteu meu pescoço, parece mentira Aquele beijo foi um beijo de vampira Mordeu, mordeu, quase que me devora Logo foi embora, fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu E logo foi embora, fiquei sem saber Seu telefone, seu nome agora Vampira, cadê você? Levei o trote em plena multidão Ela me deu um bote bem no meu cancote Me botou no chão daquele alvoroço Corteu meu pescoço, parece mentira Aquele beijo foi um beijo de vampira Mordeu, mordeu, mordeu Mordeu, mordeu, quase que me devora Logo foi embora, fiquei sem saber O seu telefone, o seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu, quase que me devora Logo foi embora, fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu, mordeu Aquele beijo foi um beijo de vampira Mordeu, mordeu, quase que me devora Logo foi embora, fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu, quase que me devora Logo foi embora, fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Sábado, em São Paulo O copo do bicho maluco beleza Vampira, apareça! Aquele beijo foi um beijo de vampira Vampira, ah, 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 ah Oh, 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 oh Batigar de bombo, estouro de bombas, batuque de um gônus, cantiga de pães, o canje de gansais Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde está? Oi, Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde está? Oh, 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 o, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh As luas crescendes, de espelho, luzentes, colares e feites, queixar-lhe de Detri de Maracajás Tu Ramalas, Luanda, Luanda, onde estou? Oi, Luanda, Luanda, onde está? Oi Luana, Luana, onde estou? Luana, Luana, onde está? A volta do rio faz um copo frio, faz um paço macio Mas toma desvio que nunca sonhou Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estou? Oi, Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estou? Luanda sonhou Luanda, Luanda, onde estou? Oi, Luanda, Luanda, onde estou? Oi, Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estou? Quero ver você! Olha o grito de guerra, amigo! Prequete, 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 Palavras, conserta! Ronsi, sateca, judei, rei! Na Codê, cotei, rei! Na TG, rei! Todo mundo, rei! Re, pa! Mais onda, rei! Ronsi, rei! Re, pa! Ronsi, rei! Ronsi, rei! Vamos de boa hora! Ronsi, rei! Ronsi, rei! Ronsi, rei! Checo! Checo! Ei! Ei! Roca! Ei! 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 Se inscreva. 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 Onda que vai, se inscreva. É, Eu viajei no céu, E, vai, Eu, 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 O, E, 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 de instrumento, E, 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 Meu amor, brincar Ciranda as bandeiras Vem cá, cirandeiras Vem te abalançar Achei bom, bonito Meu amor, brincar Ciranda as bandeiras Vem cá, cirandeiras Vem te abalançar Essa ciranda quem me deu Foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá Essa ciranda quem me deu Foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá Paulo, Rafael! A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca Enganar até morrer Teu beijo doce tem sabor do mel da cana Ô Mariana, Maria, meu doce amor Sou tua cama, teu engenho, teu moinho Mas sou feito um passarinho Que se chama beija-flor Sou tua cama, teu engenho, teu moinho Mas sou feito um passarinho Que se chama beija-flor Todo mundo A rosa vermelha e branca Enganar até morrer É no balanço das ondas Vai e vem da paixão Que eu canto essa ciranda E ciúme e traição É no balanço das ondas Vai e vem da paixão Que eu canto essa ciranda E ciúme e traição O amor tem seus caprichos Traiçoeiro É da paz e é da guerra Traiçoeiro É da trégua e do feitiço Traiçoeiro É verão e primavera Traiçoeiro Traiçoeiro Um dia sorriso e festa Traiçoeiro No outro gelado e frio Traiçoeiro Mas deixa a alma deserta Traiçoeiro Na solidão do vazio Traiçoeiro É no balanço das ondas Vai e vem da paixão Que eu canto essa ciranda De ciúme e traição É no balanço das ondas Vai e vem da paixão Que eu canto essa ciranda De ciúme e traição A rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha É de um bem querer A rosa vermelha A rosa vermelha e branca É de amar até morrer A rosa vermelha A rosa vermelha e branca É de amar até morrer Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era bela E o beijo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lava ela e beijou Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era bela e beijou Mas bela e beijou No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lava ela e beijou Ah, rosa vermelha e banareja Outra vez Um abraço pra Jacarine Bicei Ah, ah, ah Beli de Ju Beli de Ju era a moça maglinda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blu Mas Beli de Ju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Beli de Ju Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mais uma vez Ah, ah, ah Cantando meu povo Ah, ah, ah Eu lembro Beli de Ju Beli de Ju Beli de Ju era a moça maglinda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blu Mas Beli de Ju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Label de Ju Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Canta novamente Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Azul era a pele, beijo era a bela da tarde Seus olhos as piscam a tarde Na tarde de um domingo azul Bele e beijo Bele e beijo era a moça marrinda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas bele e beijo Azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Bele e beijo Bele e beijo Ah, hey 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 No meu quintal No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol parando Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu viria Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu não duvido já escuto os teus sinais Eu não duvido já escuto os teus sinais Eu não duvido já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu não duvido já escuto os teus sinais Tu veis Tu veis Ai, 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 ai Eu já escuto os teus sinais Tu veis Tu veis Eu já escuto os teus sinais Ei Ah Oh 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 Ah Mais uma vez Mais uma vez Jez Oh 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 Ah Oh 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 Vocês querem mais? Tá parecendo um sonho É um sonho, a plateca Olha a bruxa aí Ela tá no meu DVD Se quiser olhar na internet, tá lá, na DVD No DVD do Marco Zero A bruxa tá aí Viva a bruxa Ô minha gente Eu agora me lembrei de quem? Me lembrei de Luiz Gonzaga E lembrando Luiz Gonzaga Eu me lembrei que aqui o calor tá grande Mas lá, ele mandou falar pra mim É o seu, calor aqui No Brasil tá muito grande O bicho tá aqui de cima Agora, emboscou, o frio tá de lasca Aí, eu me lembrei de quê? Do pagode russo Que parecia até um frevo naquele Vai, não vai Vocês querem? Vamos lá Suggestão Vem, vem a mulher aí Amém Vamos embora Eu sonhei que estava em Moscou Antes um pagode russo Na rua de Moscou Vai, se até o frevo naquele Vai, não vai Vai, se até o frevo naquele Cai, não cai Vai, se até o frevo naquele Vai, não vai Vai, se até o frevo naquele Cai, não cai Vem cá, coçaco Coçaco, vem agora A dança do coçaco Não deixa a coçaco fora Vem cá, coçaco Coçaco, vem agora A dança do coçaco Não deixa a coçaco fora Eu sonhei que estava em Moscou Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na rua de Moscou Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na rua de Moscou Vai, se até o frevo naquele Vai, não vai Vai, se até o frevo naquele Cai, não cai Vai, se até o frevo naquele Vai, não vai Vai, se até o frevo naquele Cai, não cai Vem cá, coçaco Coçaco, vem agora A dança do coçaco Não deixa a coça fora Vem cá, coçaco Coçaco, vem agora A dança do coçaco Não deixa a coça fora Ei! 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 Vem cá, Cossaco, Cossaco vem agora A dança do Cossaco não deixa a Cossaco fora Vem cá, Cossaco, Cossaco vem agora A dança do Cossaco não deixa a Cossaco fora Foi sonho? Foi sonho? Foi sonho? Tchau, boa noite Vocês querem mais? Rapaz, eu acho o seguinte, é que eu bebi e aí eu tô meio bêbado, tô quase caindo, veja só E aí eu caio, você cai, pra que beber tanto ao seu, galera? Você fica aí bêbado Então, é, então, vamos, me segura, eu caio? Eu caio? Então, é, então eu vou continuar, vamos embora, vai, vai Eu bebo já, ai, ai, vai, porra, vamos embora Dos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, usando calor Dos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, usando calor E na mistura favorita da massa, fui bater na praça, a todo vapor E que isso cantei, passando pelos bares, cheguei a menina e voei pelos ares Do pique e do peito, caí como um raio, me segura se eu caio 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 Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, usando calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo ladeira, fazendo poeira, saindo calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor E escantei, passando pelos bares Jurei a menina e voei pelos ares No pique do trevo, caí como um raio Me segura que eu caio, me segura que eu caio Me segura que eu caio, me segura que eu caio E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor E escantei, passando pelos bares Jurei a menina e voei pelos ares No pique do trevo, caí como um raio Me segura que eu caio, me segura que eu caio Segura que eu caio, eu caio 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 Na manca rosa 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 Oh, linda Na manca rosa Na manca rosa Na manca rosa Na manca rosa